Vem na guerra Um soldado pediu permissão ao seu tenente Se podia voltar atrás, ficar um colega minha da frente O superior respondeu, ao mesmo tempo fazia um aviso Vai-te arrisgar a tua vida por alguém que nem sabe se está vivo Meu tenente, ele está ao pé da linha do inimigo Talvez sim, ou seja, morto, talvez corra perigo Ele é mais do que um amigo, ele é mais do que um irmão Ele é um homem que me ajudava, sempre que estendia a mão Por favor, pediu mais uma vez a autorização O tenente respondeu apenas, dizendo não O soldado pegou nas suas coisas e foi sem bordo Do acampamento, na sua cabeça ouvia o seu amigo constantemente Na sua cabeça ouvia o seu amigo constantemente Regressou desde mais tarde, quando já todos pensavam que tinha morrido Trazi o gordo amigo às costas e ali, bastante ferido Pôs o seu colega no chão, ajoelhou-se como se a dizer Qualquer cena, o demônio contou-lhe logo E agora, achas que valeu a pena? Arriscaste a tua vida por um homem com o destino marcado Agora ele está morto e tu, estás acabado Soldado já morrer, já quase não conseguia respirar Já teve tempo para dizer tudo o que estava a pensar Quando o vi, meu tenente, ele ainda conseguia Onde a última coisa que me disse foi Sabia que me vies buscar São muitos os amigos que olham por nós Choram por nós, querem estar ao pé de nós São muito poucos aqueles que vivem por nós Morrem por nós, vivem, morrem por nós São muitos os amigos que olham por nós Choram por nós, querem estar ao pé de nós São muito poucos aqueles que vivem por nós Morrem por nós, vivem, morrem por nós Da história à realidade, quem tem um amigo de verdade Dá-te tudo, mesmo quando tu só pediste metade A amizade não tem prazo e validade Imune a falsidade, mesmo quando estás na outra cidade Nos temos dificuldade, que se vê quem é o amigo O que te apoiar, o que te ajudar é porque não é teu inimigo Uma esquiva dos perigos, inimigos Mas carados de amigos, dos amigos que mais parecem inimigos O amigo não te apoia, quando estás errado Dá-te com a verdade de frente, mesmo sem ser do teu agrado Mas às vezes é complicado, será verdade a um amigo Sem deixar muito magoado, manter a confiança dá bocado Quando o meu amigo sofre, eu estou de luto E luto para manter a alegria do meu puto Que nos juntou não foi dinheiro, mas foi sentimento verdadeiro Estou a ser sincero, quando eu meto a verdade em primeiro Eu sou leal, tenho estima como um cavaleiro Sou como saudade do tempo de guerra Serei leal até estar sete pavos abaixo da terra Às vezes paro, olho o meu espelho São poucos os amigos que me acompanham E quando vou ficando velho, por isso o homem sem conselho A amizade tem que ser transparente, não pode ser repetido como um espelho O amigo não te diz o que queres ouvir Dá-te com a verdade de frente, nem que só te apetece a fugir Fugir, fugir São muitos os amigos que olham por nós Choram por nós, querem estar ao pé de nós São muito poucos aqueles que vivem por nós Morrem por nós, vivem e morrem por nós São muitos os amigos que olham por nós Morrem por nós, querem estar ao pé de nós São muitos os amigos que olham por nós Choram por nós, querem estar ao pé de nós São muito poucos aqueles que vivem por nós Morrem por nós, vivem e morrem por nós Morrem por nós Morrem por nós Morrem por nós Morrem por nós